Olá, meu nome é Wesley, eu fiz o curso de design para redes sociais com o professor Anderson Fiquei sabendo que o curso estava apertando uma vaga de estágio E após terminar o curso, fui comunicado e fui selecionado para essa vaga de estágio E já estou no mercado de trabalho, passa você também